O Brasil possui 3 milhões e 200 mil domicílios em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, a maioria em regiões metropolitanas. Os dados são do Censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, que também revela as desigualdades entre os moradores desses assentamentos e o restante da população. O Censo mostra, por exemplo, que em 2010, menos de 2% dos moradores das favelas haviam concluído o ensino superior, contra 14% dos moradores das demais áreas das cidades. O Censo completo está disponível na página do IBGE na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.